J.P. Production Amor, amor Legal Nosso primeiro vez E me ainda me lembram Foi um dia tão romântico Inesquecível Nosso primeiro vez E me ainda me lembram Foi um dia tão romântico Inesquecível Foi um lugar cheio de rosa Num dia de verão Que nos cojibam miko Foi um lugar cheio de rosa Num dia de verão Que nos cojibam miko Deusa... Ah boy drive Deusa... Tomou amor se o lance e fim Deusa... Ah boy drive Deusa... Tomou amor se o lance e fim Busta tatuário na minha coração, da vida e jubatura o mundo ouvi Busta marcar um na minha coração, da vida e jubatura o mundo ouvi Mãe e meu, mãe e meu Mãe e meu Segurante e fim Deusa, aboa e quem Deusa, chamo amor Segurante e fim Deusa, aboa e quem Deusa, chamo amor Segurante e fim Deusa, aboa e quem Deusa, chamo amor Segurante e fim Busta tatuário na minha coração, da vida e jubatura o mundo ouvi Busta marcar um na minha coração, da vida e jubatura o mundo ouvi Mãe e meu, mãe e meu 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 Deusa, aboa e quem Deusa, chamo amor Segurante e fim Deusa, aboa e quem Deusa, chamo amor Segurante e fim Deusa, aboa e quem Deusa, chamo amor Segurante e fim Mãe e meu Mãe e meu Mãe e meu Fui Deusa, aboa e quem Deusa, chamo amor Para vó